Fala galera, tudo ok com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jonathan Andrade e hoje eu vou com mais um vídeo para vocês de histórias de marcas aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história da Dell. Por isso que eu vou olhar para quem não conhece a Dell, ela é uma empresa de tecnologias igual a Intel, tá bom? E hoje vocês irão conhecer a história dela no vídeo de hoje, tá bom? E se você ouvir sem mais rolação rapaziada, ir simbora para o vídeo. A história da Dell, Dell Winf.com, mas simplesmente Dell, é uma empresa de hardware de computador dos Estados Unidos empregando mais de 106.705 pessoas no mundo inteiro. Essa aqui galera, é a luta da Dell. Dá para vocês verem né rapaziada, é assim ó. Dá para vocês verem que ela tem um E, um E em forma de pentágono. Eu esqueci o formato dele, o formato é dessa forma aqui rapaziada. Que é tipo, que é assim, 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 assim. É, tá parecendo mais um pentágono, uma coisa assim. Dá para vocês verem que é um E, um E. Ele é meio, um E meio, um E meio, ele é meio deitadinho assim, tá ligado? É meio deitadinho, tá ligado? Chama muito a dessa música, tá ligado? E apesar, essa aqui ó, é a sede da Dell em Home and Hold Rock, Texas. Muito bonito né rapaziada, alô. Alô, a sede da Dell, muito da hora. Razão social, Dell Inc, o tipo dela, privada. O slogan, ter porto do Murray, o poder de fazer mais. Atividade, hardware de computador, do computador, software do computador e tecnologia informática. A flutação dela foi em Austin, Texas, com PCS Limited, no Estados Unidos da América. A sede dela fica em Home and Hold Rock, com dados de Travis e com dados de Willie Anson, Texas, Estados Unidos. A área de serviços do mundo, proprietários são Dell Tecnologics, pessoa chave no nicho Michael Dell. O fundador dela foi, fundador, fundador, presidente de ICO foi Jeff Clark, vice-presidente de operações Dell Tecnologics. O presidente é Clint Sorosius Dell. Empregados são 101 mil e 815 empregados no ano de 2016. Olha aí rapaziada. Os produtos são desktops, servidores, notebooks, periféricos. Impressoras, armazenamento, serviços, smartphones, televisões subsidiárias é Alienware, Dell Boni e Dell Force 10. O valor de mercado são 30 mil, 5 bilhões de dólares. A receita é de 54 mil e 900 mil e 900 milhões de dólares. O lucro é de 14 bilhões de dólares. E o faturamento é de 54,9 bilhões de dólares. O website oficial, galera, da Dell é www.dell.com.com. Não, www.dell.com.pt.br. Gostaria de deixar o website oficial da Dell aqui no link da descrição do vídeo, tá bom? Se vocês quiserem conseguir os produtos da Dell, gostaria de deixar o website oficial, galera, da Dell aqui no link da descrição, beleza? E aí, galera, continuamente a nossa história. Biografia. Dell desenvolve, desenvolve, produz, dá suporte e vende uma grande variedade de computadores pessoais, servidores, notebooks, dispositivos de armazenamento, switches, de rede, PDFs, software, periféricos e mais. Já foi igual à lista Fortune 500 de 2005, a Dell é a segunda ou oitava maior empresa dos Estados Unidos em vendas. Em 2005, a Fortune Magazine calcificou a Dell como a número 1 na lista anual das empresas mais admiradas dos Estados Unidos, tomando o lugar no Walmart, que mantinha o lugar por dois anos. E aí, galera, a empresa abriu em solo brasileiro na cidade de Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, em novembro de 1999. Conta também com um centro de desenvolvimento de software sediado no polo Tecno Puck, 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 da Puck RS. No ano de 2006, rapaziada, foi anunciada a construção de uma nova fábrica na cidade de Hortolândia, Hortolândia, interior de São Paulo. A partir de agosto de 2007, Eldorado do Sul passou a sediar a terra de administração de administração e toda a produção de desktops, notebooks e servidores. Foi transferida para Hortolândia. Aí, galera, a Dell é a maior... É a maior empresa de distribuição de computadores que gostava de deles. Ela desenvolve, fabrica, vende e presta assistência a uma série de computadores pessoais, servidores, duas postagens, postagens, softwares periféricos, PDAs e muito mais. Em 2006, a Dell mantinha 63.700 pessoas trabalhando ao redor do mundo e foi a empresa que mais fabricou computadores no planeta. Seu modelo de negócios se diferencia de outras companhias devido ao baixo custo de operações e seu sistema de vendas diretas. Michael Dell fundou a empresa em 1984 aos 19 anos, quando estudava na Universidade de Texas, na Universidade de Texas, nos Estados Unidos. Olha, galera, o Michael Dell fundou a empresa Dell com 19 anos de idade. Olha, galera, pra vocês verem, né, que ele começou o negócio com uma idade muito nova, né, rapaziada? Pra vocês verem, né? E história? Esse aqui, galera, é o Michael Dell, o fundador da empresa Dell. E, galera, mais pra baixo aqui tem... Michael Dell fundou a companhia em 1984, enquanto ainda estudava na Universidade de Texas, nos Estados Unidos. Com um consumente mil dólares, a empresa foi fundada com o nome de Texas Limited. Desde o seu dormitório, Dell começou a montar computadores construídos a partir de componentes em estoque. Em 1975, a empresa fabrica seu primeiro computador com design próprio, o Turbo PC, que continha processadores Intel 8088 com a velocidade de 8NHZ. A Dell, rapaziada, tem... A Dell, então, colocou anúncios em revistas de informática americanas para a venda direta ao consumidor, além da possibilidade de personalização das configurações para o consumidor. Com isso, o preço final dos computadores era mais competitivo e o modo de compra mais conveniente. Com o sucesso da companhia, rapaziada, Michael Dell largou a faculdade para administrar seu negócio em tempo integral. Somente no primeiro ano, a companhia ganhou 6 milhões de dólares por uso de entrada. Olha galera, 6 milhões de dólares na entrada da empresa. Olha que da hora, né rapaziada? No começo da empresa, né? Em 1986, a APRSA. Em 1986, apresentou o PC mais amplo do setor, um sistema baseado em 286 de 12 MMPs. Em 1986, ADM, ADM etc. Na feira de negócios Prim Compacts. em 1987 a APC Limitete Limitete começou a operar também o Reino Unido nos quatro anos seguintes 11 ou 11 poucos países também foram foram alcançados em 1989 rapaziada 1988 a empresa adota o nome de Dell e de suas encadas aumentam de 130 milhões para 180 milhões de dólares no primeiro dia de oferta pública de suas ações galera que da hora né para vocês verem né no ano de 1990 galera a Dell tentou vender seus produtos indiretamente através de supermercados e lojas de computadores porém o sucesso foi muito tímido e na empresa votou o foco no seu bem sucedido no modelo de vendas diretas ao consumidor em 1992 a revista Fortuny incluiu a Dell Computer Corporations na nações das quentas nas quentas de maiores companhias do mundo em 1999 a empresa alta ultrapassou a compacto e se tornou a maior jogadora de PC nos Estados Unidos a partir de 2004 a companhia expandiu expandiu seus produtos para multimídia e entretenimento com o lançamento de televisores de uma nova fábrica no estado americano da Carolina do Norte em fevereiro de 2005 a Dell apareceu em primeiro lugar no ranking das empresas mais admiradas publicado pela revista Fortuny pessoal olha que tal hora né a a tela foi até ela foi considerada com a esta em primeiro lugar no ranking das empresas mais admiradas do mundo olha olha para você ver como que foi como que a a a dela começou a fazer sucesso A sede da empresa está localizada em Roo Rock, Texas, em 2013 a empresa foi empregada cerca de 14 mil pessoas no centro de Texas e era o maior empregador privado da região, que tem 200 mil metros quadrados de espaço. Em 1999, quase a metade do fundo geral da cidade de Roo Rock se originava de impostos sobre vendas gerados a partir da sede da terra. Ah galera, a Dell já tinha sua sede no complexo Arboreto no norte de Austin, Texas. Em 1999, em 1989, Dell ocupou 117 mil metros quadrados no complexo Arboreto. Em 1990, Dell tinha 1.200 funcionários em sua sede. Em 1993, a Dell enviou um documento aos funcionários da Roo Rock, intitulado Sede Corporativa da Dell Computer Roo Rock, Texas, maio de 1993, Esquimate Design. Apesar do arquivamento durante esse ano, a empresa disse que não iria mudar sua sede. Em 1994, a Dell anunciou que retiraria a maioria de seus funcionários de Arboreto, mas que continuaria a ocupar o último andar da Arboreto e que o endereço oficial da sede da empresa continuaria sendo o Arboreto. O último andar continuou a manter a sala da diretoria da Dell, o centro de demonstração e sala de reuniões dos visitantes. Em menos de um mês antes de 29 de outubro, a Dell transferiu 1.100 funcionários de suporte ao cliente e de vendas, por telefone para a Roo Rock, o contrato de arrendamento da Dell, é Arboreto e sala, revisto para respirar em 1994. Para observar como foram as instalações da Dell, né? Nessa área representa o quê? Aqui representa a empresa que patrocina a Dell Diamante, o estádio Casa do Roo Rock Express, a A Liga, a A Liga, menor de beisebol, afiliado dos Texas Rangers, time de beisebol da liga principal. É, para quem faz aqui, galera, isso aqui é um estádio da casa, que tem, é um estádio da Roo Rock Express, que pertence a um time de beisebol, afiliado do Texas Rangers, que é um time de beisebol da liga principal do Texas. Obrigado, rapaziada. A galera do YouTube é que é um time de beisebol, em 1996, Dell transferiu sua sede para a Roo Rock. Em janeiro de 1996, 13.500 pessoas ainda trabalhavam na atual sede da Dell. Um edifício da sede em Roo Rock, Roo Rock 3, tinha espaço para 6.400 funcionários e estava para ser concluído em novembro de 1996. Em 1998, Dell anunciou que iria adicionar dois edifícios ao seu complexo Rondi, adicionando 1.600.000 metros quadrados de espaço para escritórios no complexo. Em 2000, rapaziada, em 2000, Dell anunciou que alugaria 80.000 de 7.400 metros quadrados de espaço no complexo de escritórios de Las Simas, no condado de Travis, Texas, entre Austin e West Lack Hills, para abrigar os escritórios executivos e a sede corporativa da empresa. 100.000 executivos senhores foram escalados para trabalhar no edifício até o final de 2000. Em janeiro de 2001, a empresa alugou um espaço em Las Simas 2, localizado ao longo da LOP 360. Las Simas 2 abriu os artigos da Dell, as operações de investimentos e algumas funções corporativas. Agora é uma coisa que eu não queria, né? Dell também tinha como ocupação uma opção para 178.000 metros quadrados de 13.000 metros quadrados de espaço em Las Simas 3. Após uma desaceleração nos negócios, exigindo a redução de funcionários e capacidade de produção, Dell decidiu sublocar seus escritórios em dois edifícios no complexo de escritórios de Las Simas. Em 2002, Dell anunciou que planejava sublocar seu espaço para oco ou inquilino. A empresa planejava transferir sua sede de volta para o LOP, assim que o clima estivesse garantido. Em 2003, a Dell mudou sua sede de volta para o LOP. O LOP, alugou todas as vacinas 1 e 2 com um total de 312.000 metros quadrados de 29.000 metros quadrados durante cerca de um período de 7 anos, após 2003. Por esse ano, rapaziada, cerca de 100.000 metros quadrados de 9.300 metros quadrados desse espaço foi absorvido por novos subinquilinos. Em 2002, a Dell transferiu as fontes de energia na sede da LOP para outras mais ecológicas, com 60% da energia total proveniente dos parques eólicos, TXU, TXU Energia e 40% provenientes da usina do aterro comunitário de gás, de energia de Austin, operada pela UASTE, Managemmente, WINK. As instalações da Deagorela dos seus lindos são localizadas em Austin, Texas, Nashua, New, Anse, Pachai, Anse, Pichai, Nishibai, Tenice, Ok, 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 La Roma, City, Ok, La Roma, Ok, La Roma, Peoria, Elinóis, Rio, Bosno, Oregon, Areteport, Portland, Houston, Salem, Carolina do Norte, Henry, Prairie, Minnesota, Del Complemento, Bru, Bolin, Granke, Kentucky, Lincoln, Nebraska e Miami, Florida. Instalações localizadas no exterior incluem Panam, Penang, Malásia, Xiamen, China, Baki, Bracnil, Bracnil, Uca, Manila, Filipinas, Chennai, Índia, Raidahai, Raiderabene, Índia, Nóide, Índia, Nóide, Índia, Ortolândia e Porto Alegre, Brasil, Bratislava, Elovaquia, Lodz, Polínia, Cidade do Panamá, Panamá, Dublin e Imerica, Irlanda, Casablanca, Marrocos e Montefiolher e França. É, galera, mas aqui são todas as sets da Dell que são localizadas nesses países, né, rapaziada? Os Estados Unidos da Europa e a Índia são os únicos países que têm todas as funções de negócios da Dell e fornecem suporte globalmente, globalmente, pesquisa, desenvolvimento, fabricação, finanças, análise e atendimento ao cliente. Organizações. Isso aqui, galera, é o laptop da Dell. O conselho é composto por nove diretores. Michael Dell, o fundador da empresa, atua como presidente do conselho e diretor executivo. Os acionistas aleguem os nove membros do conselho das reuniões e os membros do conselho que não obtiverem, a maioria dos votos devem apresentar uma renuncia ao conselho que posteriormente escolherá se aceitar ou não renunciar. O conselho de administração geralmente viria cinco comitês que supervisionam assuntos específicos. Esses comitês incluem o comitê de auditoria, que lida com questões contábeis, incluindo a diretoria e relatórios, o comitê de remuneração que aprova a remuneração para o CO e funcionários da empresa. Chama-lhe aqui, embora a causa estranheza, os termos mencionados no artigo, diferenciados são termos padrão de exportação que empresas norte-americanas são obrigadas a cumprir pelo governo de seu país, sede a fazer negócios em todos os países do mundo. Os membros podem ser encontrados em diversas páginas da web de multinacionais baseadas nos Estados Unidos, tanto em termos de exportação de tecnologia em países embargados dentro e fora da indústria de alta tecnologia, como em termos de utilização para a prática de estudos de física nuclear, prática inclusive mencionada e comentada em páginas de advocacia comercial em português. para vocês verem como que a Dell cresceu com as suas tecnologias pelo mundo, para vocês verem como que foi a história dela, né rapaziada? Posso verem o tanto que ela cresceu, né? E rapaziada, isso aqui foi o vídeo de hoje, gostava que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, deixe o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal, beleza? E obrigado por assistir o vídeo de hoje, até o próximo vídeo, eu fui!